A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, já distribuiu um milhão de cestas de alimentos a mais de 370 mil famílias. Isso corresponde a 30 toneladas de alimentos. As doações fazem parte da ação de distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome a grupos como quilombolas, indígenas e vítimas de calamidades. De Brasília, Leandro Alarcon.